Na segunda-feira, dia 19 de junho, às 7 horas da noite, estreou o programa Ideia Verde aqui na TV Uniara. O programa é apresentado pelo professor de Biologia e Ambientalista Adabarto Cunha e tem como objetivo falar sobre sustentabilidade. E para falar melhor sobre o programa, estou aqui com o próprio apresentador, Adabarto Cunha. Bom, professor, como você sentiu a necessidade de falar sobre sustentabilidade na TV? Bom, a TV é uma mídia que atinge um público muito maior do que, por exemplo, jornal, revista ou mesmo rádio. Então, a gente vem conversando com o pessoal da TV Uniara para poder ampliar o público e as pessoas poderem perceber a importância de cada um na preservação. Então, o nosso objetivo é todas as quinzenas, porque toda segunda-feira tem um programa, na outra segunda-feira ele repete. E daí, um novo programa. E a nossa ideia, a Ideia Verde, é trazer algumas informações para as pessoas e principalmente dicas para elas poderem ajudar a preservar o planeta. E quais as novidades do programa? Bom, a gente dividiu o programa sempre em três blocos. Um primeiro bloco é aquele bloco que se dá algumas informações sobre o que é sustentabilidade, por que é importante a sustentabilidade. No segundo bloco, a gente sempre vai trazer uma ideia prática, algo que cada um de nós, cidadão, pode realizar na sua casa. E no terceiro bloco, que é o maior bloco do programa, a gente vai ter uma entrevista com pessoas que concretizam essa ação no meio ambiente. Faça o convite para quem está em casa poder assistir. Bom, como é um programa às 19 horas, num horário bastante acessível, eu convido você, adolescente, adulto e até os idosos, a ouvirem um pouco mais sobre a questão e também praticarem depois cada um da sua forma. Muito obrigada, professor. Falamos com a Daberto Cunha e a Tainara Fontana para o Repórter Uniara. Música Música